Olá, na meditação orientada a seguir, eu leio um texto publicado no livro Ho'oponopono, o método de autocura havaiano, uma luz na vida, de Juliana de Carli. No capítulo O que é o Ho'oponopono? Juliana explica o que é o Ho'oponopono e nos alerta que somos seres espirituais vivendo experiências materiais e não seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Assim, a espiritualidade está dentro de nós, pronta para ser despertada. Com a prática do Ho'oponopono, podemos limpar do nosso inconsciente memórias e traumas que não foram agradáveis para nós e assim transformar a nossa vida e despertar a espiritualidade em nós. Nos vemos depois da meditação. Permita-se reservar esse momento só para você. Com muito carinho, encontre um local onde você possa realizar essa meditação orientada que terá como texto a introdução do Ho'oponopono, de Juliana de Carli. Acomode-se confortavelmente e fique atento à respiração, o ar que entra, o ar que sai pelas narinas. Processo incessante durante a vida. Inalação e exalação. E conforme você respira conscientemente, entre em contato com o seu ritmo interno. Esse é um momento precioso. Algumas pessoas passam pela vida sem tomar consciência da importância de sua respiração. vivem 60, 80 anos sem ter observado a beleza da respiração. O oxigênio que entra, o gás carbônico que sai. Um fluxo constante de vida e liberação do que não serve mais. Um fluxo constante de vida e liberação do que não serve mais. Se tiver vontade, feche os olhos. O texto que eu vou ler é do livro Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, Uma Luz na Vida, de Juliana de Carli. O que é Ho'oponopono? Ho'oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro. Uma vez que na língua havaiana, Ho'o significa causa e ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho'oponopono para os carronas traz equilíbrio entre os... Vou ler um texto publicado no livro Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, Uma Luz na Vida, de Juliana de Carli. O que é Ho'oponopono? Ho'oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro, Uma vez que na língua havaiana, Ho'o significa causa e ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho'oponopono para os carronas traz equilíbrio entre três instâncias, os três eus que possuímos. Ho'oponopono é um processo de autocura subconsciente. Temos 5% da nossa mente consciente, 65% inconsciente e 30% superconsciente. Utilizamos o consciente para decidir a nossa vida, Mas enquanto ele é a cabeça, o inconsciente é o pescoço. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações, Uma vez que possui memórias armazenadas de outras vidas, De outros níveis de consciência, De nossas relações de parentesco e acontecimentos ao longo da nossa vida. Em algum momento, nós aprendemos que determinado comportamento ou ideia Era ideal para nos proteger, ou que aquilo era o certo para nós. Mas hoje já não tem mais sentido E acaba trazendo um resultado insatisfatório ou infeliz. E o Ho'oponopono consegue atuar neste campo mais profundo, Mais difícil de ser acessado, transmutando-o. Para atingirmos o inconsciente, Precisamos estar em alfa ou em estado hipnótico, E também é possível repetindo, Múltiplas vezes, palavras escritas ou faladas. Existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente como a PNL, Meditações, hipnose, regressão. Mas nada é tão eficiente como o Ho'oponopono, Que além de interligar os três eus do ser com a fonte divina, É de fácil aprendizado e prática. Praticar Ho'oponopono, Consciente de todo o seu significado e com lucidez, Nos faz um ser integral. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência material, E não seres materiais que buscam a espiritualidade Para terem experiência espiritual. Na verdade, trata-se da busca pela essência espiritual de cada um de nós. E por isso, Trazem tanta plenitude e brilho no olhar, As pessoas que entram nesse caminho. Como foi dito anteriormente, O Ho'oponopono corrige um erro, E, portanto, o problema é a chave do Ho'oponopono, Pois ele aparece trazendo à tona algo que precisa ser transmutado, Restaurado e que muitas vezes não se sabe a causa, E por isso é importante defini-lo bem. Por exemplo, Você possui uma determinada forma de agir que não te agrada, Mas quando menos espera, Repetir o mesmo traço que está enraizado em sua personalidade, E não faz a menor ideia do porquê age desta forma. Você poderá trabalhar este defeito praticando Ho'oponopono Sem entender sua causa. E existe ainda a possibilidade de ter algum insight Que mostre sua origem, Como já aconteceu em muitos casos. Tudo fará muito sentido para você, Além de se beneficiar do resultado. Repetir palavras pode atingir o nosso inconsciente, Sejam elas escritas ou faladas. Para que as palavras surjam, Antes elas são pensadas por nós, E mesmo que não ditas e escritas, Se muito repetidas, Já formam um padrão de pensamento. Isso é importante para nos mostrar o seguinte, Tudo começa no pensamento. Quando as famílias kahunas se reuniam Para resolver um problema de um filho, Elas tinham a consciência De que aquele filho havia sido o mais sensível E que poderia estar sendo vítima Do resultado de pensamentos da família toda. Portanto, Praticavam o Ho'oponopono sempre, Mesmo que não apresentasse um problema explícito, Pois encaravam isso como um banho espiritual, Um banho que cuidava da mente, Dos pensamentos, Que cuidava do espírito, Consequentemente das emoções E do corpo na vida material, Promovendo o ser integral. Sugiro agora, Tomarmos um banho De limpeza E de conexão espiritual, Repetindo as frases do Ho'oponopono, Sinto muito, Me perdoe, Sou grato, Te amo. Sinto muito, Me perdoe, Sou grato, Te amo. Sinto muito, Me perdoe, Sou grato, Te amo. Você pode continuar repetindo as quatro frases do Ho'oponopono durante o dia. E prepare-se para retornar ao aqui e agora e voltar conscientemente para as atividades do seu dia. Faça uma inalação profunda e lenta. Exalando, movimenta dedos dos pés, das mãos. Alonga seu corpo. Faça movimentos que o seu corpo pede. Espero que você tenha gostado da meditação de hoje e que pratique as frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê.